Juro, eu tô tentando te esquecer Desfazendo das lembranças que você deixou De todas as vezes que a gente se amou Mas pode curtir tua liberdade Esqueci você, pois eu não consegui E arrume outro cara Sabe aquela minha camiseta que você usava pra dormir Pra não sentir seu cheiro, nem entrar em desespero Com ela eu sumi Sabe aquela toalha que secava o teu lindo corpo O que eu fiz nem te conto Nunca mais eu vou fazer café com leite pra ninguém No ponto O C3 e o P3 de montão Nem quero ouvir mais Apaguei as mensagens que a gente trocava e que falava Adoro tu demais Juro, eu tô tentando te esquecer Desfazendo das lembranças que você deixou De todas as vezes que a gente se amou Mas pode curtir tua liberdade Esqueci você, pois eu não consegui Esqueci você, pois eu não consegui E arrume outro cara E as mensagens que a gente trocava e que falava Adoro tu demais Juro, eu tô tentando te esquecer Desfazendo das lembranças que você, desfazendo das lembranças que você deixou Mas pode curtir sua liberdade Mas pode curtir sua liberdade Esquecer você, pois eu não consegui E arrume outro cara Que te faça feliz E arrume outro cara E te faça feliz